O torcedor que o São Paulo tem pelo futebol, ele pode vir a ter por outros esportes que não tem. O São Paulo já tem uma equipe de futebol feminino, já tem uma equipe de basquete masculino, ingressando decisivamente na opção de ter esporte olímpico dentro desse clube, dirigida por essa figura extraordinária do esporte brasileiro, tricampeão olímpico, que tem, entre outras virtudes, a de torcer pelo São Paulo, e eu disse a ele que a camisa fica muito bem nele. Quem conhece a história do São Paulo sabe o quanto esse clube já investiu nos esportes olímpicos. E hoje estar no São Paulo é um motivo de orgulho, porque é o time que eu torço. Eu nunca tive uma apresentação de um time da Superliga que nós estamos tendo aqui. E essa possibilidade, isso é o São Paulo, é a força do São Paulo. Nosso time é um time jovem, que tem talento. Algumas jogadoras hoje estão na seleção adulta, nós temos três participando, mais três na seleção sub-20 jogando no Campeonato Mundial, e mais três na seleção sub-18. Ah, eu senti a emoção muito grande, porque o meu time no coração é o São Paulo, e representar o São Paulo vai ser muito importante para mim, porque eu vou fazer, acho que, com mais amor, sabe? Grande parte dos jogos será no ginásio de Barueri, mas agora eles vão ter que dar um pedacinho para nós. Então, de vez em quando, elas vão jogar aqui. Vão jogar aqui no nosso ginásio, sim, isso eu posso garantir. Eu gostaria de agradecer ao Leco e ao São Paulo a oportunidade que ele nos deu, e nós estamos coroando essa parceria. O torcedor do São Paulo tem pelo futebol, ele pode vir a ter por outros esportes, como tem. Botou a camisa do São Paulo, o torcedor comparece, ele vai incentivar, e que com certeza vai lutar muito para dar muitas alegrias para o nosso torcedor. Vamos ao Paulo!